E a alegria já está aqui na Intendente Magalhães. Alegria da Zona Sul é Copacabana invadindo a Intendente Magalhães. Alegria da Zona Sul é Copacabana. 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 Esqueci a Zona Sul é Copacabana. Alegria da 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 Zona Sul é Copacabana. Depois a gente fala de mim. Não, você está chegando lá, Ferdão. Estou chegando lá. São quantos já? São cinco. Que pegada. Meu Deus do céu. Olha que alegria, cara. Alegria do pessoal, só para definir, está todo mundo com muita vontade. Dois anos esperando. Está todo mundo muito feliz. Então, assim, todo mundo me abraçou. A minha cunhada. É muita gente. É primo. André, e essa é a ligação da comunidade? Pavão, Pavãozinho, Cantagalo com a escola? É, é, é. Antes era um bloco separado, né? Alegria da Zona Sul. Alegria da Zona Sul, não, perdão. A Alegria da Zona Sul, não. A Alegria de Copacabana. Unidos no Cantagalo. Onde eu morava, no Cantagalo. Então, depois de muitos e muitos anos, fizeram essa junção. Viraram escola de samba. Todo mundo está muito unido, muito feliz. Muita vontade de querer voltar. E me pediram ajuda. Pela primeira vez que estou ajudando, depois de vir à escola. Para trazer grandes empresários. Para poder vir bancar a escola. Para poder voltar. Até chegar a hora especial, né? É isso que a gente quer, né? A galera sonha, né? Minha cunhada. É muita gente. Cabeção, cabeção. Dá para sentir. A gente está vendo isso aqui na tela. A escola está bem colorida e bem compacta, né? Ela está entrando, assim, é um mar de cores. Não está deixando buraco. E sem nenhum buraco. Olha o teu irmão aí. O teu irmão ali. É, Pedro Paulo. Grande irmão. Irmão, amigo, amigo, querido, amado. Todos os meus irmãos são muito unidos. Esse meu pai deixou esse legado. A gente até hoje se junta. Faz churrasco. Um ajuda o outro em tudo que pode. A gente é uma família muito amada. Agora, voltando lá, Mônica, o que você falou. A escola está bem compacta mesmo, né? Está tudo... São alas pequenas, né? Alas pequenas, assim como... Vou citar até um exemplo da Beija-Flor de Nilópolis. Ela trabalha com alas pequenas. São compactas. São compactas. A impressão é que a escola está passando até rápido demais. Mas não. Porque as alas são menores. E está muito bonito. O pessoal está muito animado, né? Como o André Gasparetti falou. O pessoal ficou esperando esse tempo todo para o carnaval. E ainda teve essa espera para entrar aqui na avenida. E tem mais, tá? Foi muito difícil. É... Para conseguir ajuda de fantasia. Não tinha grana. A comunidade ajudando. Sabe? Um esforço fora do comum. Então, o momento de alegria deles aí é único, é ímpar. E a escola está bonita, né? O carnavalesco Deco, coitado. Gritar... Parece que parece carne e osso. Porque sem dormir praticamente quase dez, cinco dias. Cinco, dez dias. Eu notei também a noção do Marcelo do presidente. Exatamente. A luta do Marcelo. Se botou à frente como presidente. Meus irmãos José e Marcos ficam cantando aí, né? E olha a bateria. Ritmo quente da Alegria da Zona Sul. Mestre Tabaco. A bateria que é a cozinha do samba. Exatamente. A cozinha do samba. É uma bateria. O pessoal sempre fala que em todo samba, todo grupo de samba, tem uma cozinha. Então, já veio logo a cozinha completa na bateria da Zona Sul. É tão bom poder ver tantas pessoas que estão aqui, ó. Todo mundo me pegou no colo. Beijo, meu amor. Olha, é tanta gente que me viu crescer, me viu criança. Sabe, é tão bom poder ver essas senhoras. E agora, uma imagem do casal de Porta Bandeira e Mestre Sala, Nauti e Nete Vieira. E mais uma vez, essa comissão de frente sambando muito, hein? Uma coreografia muito legal, né? Voltada totalmente para o samba, né? Então, tá isso. Tá chegando com tudo. A Alegria da Zona Sul. E é muito legal, Mônica. E nós estamos hoje com um comentarista, que é o filho do homenageado. Pois é, isso é uma coisa incrível. Um colega, um radialista, que a gente acompanha há tanto tempo. Não é verdade? Cara, eu conheço o André Gasparetti, eu nem sei mais quando. Eu gosto nem de pensar, porque é tempo demais. Mas peraí, quando eu cheguei na rádio, você já estava. Eu sei. É verdade. Estava na TV. É, eu já te via na TV. Só que eu nunca imaginava um dia estar entrando, pegando o microfone na latinha e começar a ver. Mandar ver. Hoje eu estou aqui, graças a Deus. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Sabia que para você é até bom você estar aqui, porque você não ia conseguir segurar a emoção de estar lá. Claro que você vai entrar no final do desfile aí, com certeza. Você vai passar aí para saudar todo esse povo que está aí cantando para o seu pai. Mas você ficar aqui um pouquinho é bom. Olha, Fernanda, eu já fiz isso antes. Eu já vim andando, fui falando de todo mundo, já matei foto com bastante gente. Eu não tenho esse pico para pegar venida e voltar, não. Eu já estou uma bicha velha. Estou com a cura. Estou com a cura. Estou com a cura. E olha o samba, no bobó. Olha os intérpretes. Ismael Cesário, Guiguinho, Cavaco, Zezé Alegria. E aí, outro filho aí, outro filho aí. Esse é meu irmão, Pedro Paulo. Olha o Pedro Paulo no centro do pé. Olha que milagre, Pedro Paulo com o sapato no pé. Meu irmão só anda de chinelo, camiseta, só quer malhar, é praia. E a comissão de frente não para, hein? Está linda, né? Está linda, né? Samba no pé, hein? E olha que dia bonito para a alegria da Zona Sul, com uma homenagem dessa, com o Gasparetti aqui. Não está chovendo, as arquibancadas estão lotadas. Olha como tem gente. É pra dizer que tudo já deu certo. É a volta para Marquês de Sapucaí. É, a alegria você vê. Olha que imagem, cabeção. Ela entra com vontade, com aquela vontade de quem quer voltar para Marquês de Sapucaí. Olha que bonito ver a evolução, a vontade das baianas, né? Aqui eu falo muito tempo esperando por esse momento. E outra, tem muita gente que não pôde desfilar. Eu soube que tem muita gente que não pôde desfilar devido às condições financeiras, né? Depois dessa loucura que nós passamos, aí foi muito difícil. E essa é uma característica, né, das escolas de samba aqui da Intendente Magalhães, que é a vibração, é o canto, né? Todo mundo vem vibrando, todo mundo vem dançando, todo mundo vive a escola. O Fernando esteve nas comunidades, ele esteve no barracão, esteve na quadra da escola e pôde observar isso, né, Fernando? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você sente, né, quando você vai numa escola e você vê que a comunidade abraça, né, a escola, né? Eu vi isso muito de perto, no Pavão, Pavãozinho, em Cantagalo, lá na quadra da Alegria da Zona Sul. Olha que bateria, olha que swing. Bateria linda, passando aqui na frente. Olha o mestre. Mestre Odilon! Ô, Odilon, vocês sabem tudo. Mestre Odilon, que legal, hein, rapaz? Um dos mais conceituados mestres de bateria das escolas de samba do Rio de Janeiro está aqui, ó. Está no comando da Alegria da Zona Sul. E agora, bem em frente à cabine da TV Alerte, a bateria Ritmo Quente da Alegria da Zona Sul. Vocês vão ver, está de arrepiado. Daqui a pouco ela chega aí. Daqui a pouco vocês vão poder acompanhar a cozinha do samba, que é a bateria. Adorei ver mestre Odilon ali. O mais interessante é que nas escolas do Grupo de Acesso, que desfilou aqui... A imagem da bateria para vocês. Ah, na Série Prata, tem sempre uma cozinha, dentro dessa cozinha, tem uma cozinha de uma escola do Grupo Especial. Tem sempre, tem sempre uma cozinha, né, os ritmistas que puxam ali o repique. Desfilam, vão para outros lugares. Isso, isso. Aí tem um mestre que traz essa turma com ele, né, traz essa turma com ele. Eu lembro que tem uma que tem a turma da Beija-Flor, tem uma turma da Grande Rio, né, dentro de cada bateria, de cada escola dessa, dos filhos aqui da Intendente Magalhães. Nesse momento, né, em frente à cabine está passando a bateria, a bateria está parada, até porque nós ficamos bem ao lado dos jurados, né. Então eles estão jogando a bateria, está fazendo a sua evolução com paradinha, uma bossa muito bonita. Parabéns aí, alegria da Zona Sul. O cabeção é da mesma cabine que se julga o quesito bateria e também mete sal e corta bandeira. Tudo aqui ao lado. Olha, meu irmão Marquinhos. Olha o Marcos ali, olha. Olha o de trás aqui, toda a galera, meu irmãozão querido e amado. Esse é o Marcos. Olha o do meio. E olha o ritmo quente no vídeo. A bateria passa com muita vontade. Cheio de chef essa bateria, hein. E aí a rainha da bateria. A alegria da Zona Sul. Olha o posto, não é só porque eu estou de dieta que eu não posso olhar o cardápio. Olha o posto. A rainha da bateria. Ela é muito linda. Ela é muito linda, muito linda. Olha o Deco aí, o nosso carnavalês. Acabou de passar o Deco aí. Nossa, esse aí, esse cara merece toda a força, todo o carinho da comunidade. Sacrificou. É o Osvaldo Luiz, Deco. O Deco, já há anos à frente da alegria. De volta depois dessa nova direção. Tem, tem. Meu outro irmão José está vindo aí representando meu pai. Bacana, bacana. É a família toda na Intendente Magalhães. É quase toda, porque é muita gente que não vem. São você e mais onze. É, eu e mais onze. É a escola inteira. É a escola inteira. Bora, prima, dia, isso aqui é tudo. Muita gente aí. Agora, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco um carro. É a segunda alegoria, denominada Grito Negro. Está passando aqui em frente. Daqui a pouco vocês vão ver um carro belíssimo, belíssimo, que traz o samba autêntico, a força da poesia e da música dos poetas do Morro. Negritude é a raiz. Aguardem que vocês vão gostar. O Grito Negro foi um dos discos do meu pai. Uma das músicas e o nome do disco, entendeu? Por esse motivo é essa alegoria. Agora, você como filho, você bebe batida de limão? Não, só água com limão para tentar emagrecer. Partido de limão não é comigo, não. Muito difícil. Aí, ó, a velha guarda, muita dita antiga. Ali tem primo, tem tio, tem sobrinho. Ó, você hoje, você tem uma felicidade muito grande, André Gasparelli, porque você está com... Vendo o desfile em homenagem ao seu pai e tendo a oportunidade de estar na cabine da TV Alerj comentando sobre esse desfile. Uma honra. Fico muito feliz. Mais uma vez, quero agradecer à TV Alerj por essa oportunidade, tá? Por vocês me darem essa oportunidade. Um momento tão bacana da família, que está vendo em casa também a parte da família. Pela primeira vez, a TV Alerj está passando, né? E mais uma coisa, eu ia meter o pau ali... Eu ia meter o pau na escola aqui, mas não posso, você está aqui. A escola está maravilhosa. Você que vende o pau, você é outro... Eu ia falar ali que o papel carne seca foi mal colocado naquele carro, mas não vou nem falar. Não vou nem falar. Não vou nem falar. E a comissão de frente continua atraindo e recebendo aplausos durante toda a avenida. Eles estão evoluindo com muita graça, muita alegria, e conseguindo aplausos do público lá na frente. Não, e sai ali da comissão de frente o Zé Carioca ali, não sai o Zé Carioca ali? Sai o Zé Carioca. Sai o Zé Carioca. Olha a evolução deles. É emocionante ver amigos aqui. O público gostou. É muito emocionante ver meus amigos de força, todo mundo cantando, meu pai, meu primo, meu tio, carinho, muito carinho. Agora nesse momento ali a gente está passando a comissão de frente porque ela tem uma coreografia maravilhosa, a coreografia com samba no pé, né? Isso que é muito legal. E tem o Zé Carioca que daqui a pouquinho nós vamos mostrar o Zé Carioca. Acho que é o Zé Carioca que subiu ali. É o símbolo da escola. Ah, então é isso, viu? O Zé Carioca vai subir ali. E a Mônica falou do público. A arquibancada toda da avenida está lotada. Lotada. E levantando. Estão para levantando o público aqui da Intendente Magalhães. Está aí, ó. Muito... A abertura do desfile já está sendo muito bom. A Alegria da Zona é a sua primeira escola de hoje. Ainda temos umas 13 escolas para passar aqui, né? E ela está aí, está empolgando. Está empolgando, está bonita, né? Vamos ver agora o passar da escola. Vai dar tudo bem. Eu não estou contando aqui os componentes que tem isso porque com essa chuva, né? Tem esse lance também. Porque tem o número de componentes, o número mínimo de componentes. 700. Muitos deles, às vezes, não chegaram com essa chuva. Eu não estou contando. Então, isso aí é o jurado que vê lá. Olha esse carro muito bonito. E as paianas... Também é bonito. As paianas é um sofá. As paianas é um sofá. É um sofá. Eu adoro a ala das paianas. É a melhor ala da... É bateria em baianas, né? Eu também acho que... Bateria em baianas. É a evolução verdadeira, né? É a evolução de deputados. E a ala das paianas que, inicialmente, era composta por homens, né? O desfile da ala das paianas era composta por homens, a ala das paianas, porque eles iam com navalha. Eles deram seguranças na Escola de Santa. Sim, mas aqui na Intendente, as paianas podem ser homens. Podem ser homens também. A gente registrou diversos homens nas alas de baianas. Mas a história é essa mesmo, cabeção? Eram os homens que saíam na ala das paianas. Olha a velha guarda passando, todo mundo. Muita gente me pegou no colo. Olha o seu Baduca, que foi roadão, variação. É tanta gente merendeada. Rússia pintura. Quem mais? Tem que ver ali quem tá. Essas pessoas fazem parte da mata. São pessoas que fazem parte da história, tanto da Alegria da Zona Sul, quer dizer, do Nilson da Gala e da Alegria de Copacabana. E nesse momento nós estamos vendo uma menina de destaque. Gente, eu já falei que olhar o poste é muito bonita também. A beleza está desfilando também. Estou aqui observando. Olha a carinha de papai. O carro tá bonito esse carro, hein? A junção das duas escolas aí, ó. O pavão e o cantagalo. Os dois pavões e o cantagalo do lado. Mas a evolução... Ah, estamos na Baiana, né? Eu esqueci, gente. Eu tô muito empolgado. Tem que ver o que tá passando na TV pro pessoal ver em casa. Desculpa! E você comentou aqui, né? Muita gente pegou no colo, né? Muita gente. Teleguardo, sala das Baianas. Tinha a gente que tava sendo engravidado comigo. André, eu fico pensando aqui mais de uma com emoção. Ah, cara, eu vou te falar. Nossa, nossa. A gente, a gente não quer ônibus. Puta gente. Meu Deus do céu. É, muito bacana. Tá aí o carro que você tava falando aí, ó. Carro bonito, olha lá. Ah, meu pai. Aqui é uma foto dele, ó. É, isso aí são os velhos da velha guarda. Isso, são os velhos da velha guarda. São muitos anos. Vamos ouvir um pouquinho agora do samba, da Alegria do Sul, que empolgou tanta gente aqui na estrada. Bateria! Vítimo quente! Segura! Segura! Bateria! Como! É a voz da expressão, se eu vou dar, de Mano, não beijoadebrar. Até que tine a alegria, voltou. Nos braços do povo. Eu vou. Mano, são muitos e dusão, eu vou dar essa conversão. Sou tatalado e ansio e namorSOAR, e vou o permão Brasil e o Tapu. Vou ouvir o que você vai fazer, eu sou ninguinho da polícia. A história é imponente A sua história A lua dará Quando você sai E a questão do seu que errai E a barulha pele Ao fogo do povo E o que resolveu O que vai ser doido Nasce de uma beira Reduzo de água Viado e solto O que vai ser doido 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 Bem, acabou de passar aí Na frente do carro Na frente da escola O meu irmão mais novo José José Sobreira Representando meu pai Como se estivesse cantando Ele está todo de vermelho Deixou o cabelo crescer Ficar o black igual do meu pai Está muito parecido com meu pai Ficou muito bacana Aí ele está ali atrás O pessoal dançando Está vendo? Ele é de vermelho, né? De vermelho Bacana, bacana Interpretando o pai Interpretando o meu pai Está muito parecido Está muito igual Meu pai gostava de se vestir assim Se apresentar assim Eu estava essa semana Semana passada Falando com o tio Jorge Pelo dinheiro Quando eu falo Tio Jorge É porque viu todo mundo Nascer Era amigo de meu pai Tanto o senhor Ayrton A gente desde criança Nesse meio aí Com as duas pessoas Que ajudaram Ele está no chão Ele está no chão Junto com a comissão de frente Ele está todo de vermelho Olha ele aí Coisa linda O último da família Ai Eu estava falando com o tio Jorge Pelo dinheiro Hoje é o presidente da Liesa, né? E ele está com um programa Que ele passa Algumas coisas antigas De alguns programas Que ele fazia, né? Aí um dia desse Passou meu pai E tinha anos que eu não via meu pai É... Né? Em vídeo Eu vi A primeira coisa que eu fiz Foi gritar Filha, vai ver seu avô Vai ver seu avô Como é que ele cantava Me emocionei E liguei pra ele na hora chorando Assim Olha um pouco da lembração do meu velho Que é um par maravilhoso Bacana, André Bacana a tua emoção aqui Agradecendo aqui o desfile A nossa transmissão Bacana, bacana Parabéns, hein? Agora vai complicar Pra o André falar A emoção tomou conta Né? É uma coisa muito Muito Toca realmente O coração E tá aí, ó Alegria da Zona Sul Estamos vendo aí A bateria Né? A cozinha do Samba Né? Se aproximando ali Já passou bastante aqui Da nossa cabine Agora eu tô vendo Um carro também muito bonito Com a iluminação muito bonita Né? Da Alegria da Zona Sul Que é a primeira escola Né? Ainda vem muita coisa boa por aí E pelo primeiro desfile A gente já fica empolgado Né? Passou bem E animando, né? Os espectadores aqui Da Intendente Magalhães A música É uma coisa boa por aí É a sua praça Chega a barra Assim que era branco Eu quero salvar Tá aí A primeira balança Da mão Dem para a gente Música Gente, daqui a pouquinho, vem Acadêmicos da Rocinha, daqui a pouquinho. Música 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 Terminando. Música Alegria da Zona Sul, trazendo e rezo sobre o filho aqui, o pai do André, o filho dele aqui, ainda muito emocionado. Espera um pouquinho que a gente vai fazer contigo aqui ao vivo, daqui a pouquinho. Cabeção, o que você achou do desfile da Alegria da Zona Sul? Bom, Alegria da Zona Sul, primeiro que já começou bem, eu falo que você começa pela polibozista, né? Você começa ali na frente com a comissão de frente, muito legal, porque a comissão de frente, mostrando o samba no pé, né? Uma ótima coreografia, muito bonita, a comissão de frente do... da Alegria da Zona Sul, né? A Alegria da Zona Sul, como era esperado, né? Devido a ficar tanto tempo fora do carnaval, nós tivemos essa pandemia aí, então tá todo mundo muito, muito afim de desfilar. Então a empolgação foi marcante, ela passou certinha, a bateria tava maravilhosa, as boças do Mestre Odilon na bateria da Alegria da Zona Sul, também dá uma diferença muito grande, tá? O Mestre Odilon na bateria, né? Eu achei que pecou um pouquinho nas alegorias, eu acho que de repente foi a chuva, né? Porque a chuva foi muito forte, né? Não durante o desfile, mas choveu o dia inteiro e essas alegorias já estavam aqui, não estavam mais cobertas no barracão. Então tivemos aí algumas alegorias que acho que faltou algum trato final, né? Mas passou bem, é a primeira escola de hoje e tem muito mais samba por aí. Parabéns, A Alegria da Zona Sul. Não. A Alegria da Zona Sul. Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Bem, começamos bem, né Mônica? O segundo dia de desfile com a apresentação aqui da Alegria da Zona Sul, deixando em tendentes magalhães.